Bom, e antes de eu passar como é que funciona o comando para Ele tem um jeito um pouquinho diferente de ser escrito No Python, no caso do Python especificamente Mas ele oferece um comando para para a gente A gente precisa ver outros tipos básicos do Python Para ficar um pouquinho mais claro Então a gente já viu os tipos int, float, str, bo São os tipos básicos Provavelmente da maioria dos linguagens de programação, na verdade Mas Python também tem os tipos tupla e lista Atenção, observação muito importante A gente não vai começar a usar tuplas e listas nos nossos programas A ideia aqui realmente não é começar a usar essas coisas Elas são importantes e a gente vai ver elas daqui a algumas aulas Mas a gente não vai começar a usar isso agora É só porque realmente o comando para do Python é um pouquinho diferente Do normal Por isso que a gente precisa ter conhecimento de que essas coisas existem Para não fazer errado o que a gente vai precisar fazer aqui com o comando para Principalmente, além de não começar a usar essas coisas A gente não vai usar funções pré-existentes para esses tipos Nem agora e nem depois, inclusive Então se você já conhece alguma coisa de Python Já conhece esses tipos Não fique ainda à vontade para usar todas as coisas que Python oferece para eles Porque são tipos básicos para o Python Então ele realmente tem várias funções já prontas para lidar com esses tipos Então começando pelo tipo tupla É uma sequência ordenada de valores de algum outro tipo Então na verdade tupla é só uma forma de você agrupar coisas Mas com uma ordem importante Tuplas são coisas que a gente já conhece na matemática também Em particular, a tupla mais simples que vocês devem conhecer Tem duas posições Que servem para a gente armazenar pontos de um plano Então elas são ordenadas porque é muito importante Que nesta primeira posição esteja o valor referente ao eixo X Nesta segunda esteja o valor referente ao eixo Y Daí vem a ordem E é uma forma de agrupar esses elementos Então ao invés de carregar um valor X e um valor Y Eu carrego um único que é essa tupla Essa par entre essas duas coisas Para criar uma tupla a gente vai precisar saber quantos elementos a gente quer dentro dela Só que depois disso você não vai poder adicionar, alterar ou remover os elementos que estão lá Então a tupla é bem imutável para o Python É uma boa opção quando a gente quer trabalhar com informações diferentes em uma mesma variável Então é justamente essa coisa Ao invés de eu carregar 10 valores diferentes Se eles estão se referindo a um mesmo objeto Carregam só, tá? Uma tupla com os 10 valores E aí para criar uma tupla basta adicionar os elementos aqui entre parênteses Separados por vírgula, tá? Então observe Estou mostrando isso justamente porque faz toda a diferença Se você colocar um parêntese aqui Se você colocar uma chave aqui ou qualquer outra coisa, tá? Faz diferença se você colocar uma vírgula ou um ponto Faz diferença se você estiver escrevendo uma variável e você colocar, por exemplo, 0,5 Você não vai estar escrevendo o número 0,5 para o Python Você vai estar escrevendo uma tupla, tá? Por isso que a gente coloca o ponto para representar um número Então realmente coisas pequenas fazem diferença em linguagem de programação Aqui tem alguns exemplos, então Eu posso fazer leitura de duas coisas, de duas coordenadas E colocar esses valores dentro de uma tupla e chamar isso aqui de ponto Então a partir de agora eu não preciso mais ficar levando o x e o y comigo Basta levar ponto A variável ponto, tá? Outra forma que pode ser útil de usar uma tupla, né? Eu tenho informações sobre uma mesma pessoa Nome, que é uma string Idade, que é um inteiro Telefone, eu resolvi armazenar como string também Mas são três informações de uma mesma pessoa Às vezes você tem mais informações também de uma mesma pessoa Então você não precisa ficar carregando todas as variáveis Diferentes para uma mesma pessoa Você pode carregar uma só Porque ali você vai ter a tupla com tudo aquilo guardado Então essas variáveis não preciso mais usar Contanto que eu lembre da variável pessoa O tipo lista também é uma sequência ordenada de valores Agrupando coisas de outro tipo, tá? E aí para criar uma lista Basta adicionar os elementos entre conchetes E separá-los por vírgula, certo? Então preste atenção nisso, né? Se for um parêntese é uma tupla Se for um conchete é uma lista A ideia dos dois é parecida, né? É armazenar um monte de coisas Numa ordem que importe E que sejam Em vez de ficar carregando n valores diferentes N variáveis diferentes 15 variáveis diferentes Você agora carrega uma só Tem aqui dois exemplos simples, né? Uma variável vogais Que é uma lista Guardando em uma posição Cada posição, né? Uma vogal A variável dígitos Está guardando também em cada posição Um dígito especificamente, né? Um número inteiro Bom, como são tipos simples O Python oferece algumas operações Para essas listas e tuplas E como elas são? A primeira observação é que Tudo bem, então você vai ter agora uma lista Com vários elementos armazenados dentro dela Mas você precisa ser capaz de acessar Cada um desses elementos Ou uma tupla também Por exemplo, você tem aquela tupla de pessoa Que está armazenando um monte de informações Sobre uma mesma pessoa Eventualmente você quer acessar uma dessas informações Tanto em tuplas quanto em listas Você armazena esses elementos usando um índice Já que elas são ordenadas, né? A primeira posição tem uma coisa lá A segunda posição tem uma coisa lá Você vai guardando essa A primeira posição é onde está o nome da pessoa, né? A segunda posição é onde está a idade Então esse índice que identifica nessas Onde as coisas estão armazenadas é importante É por isso que a gente diz que essas são estruturas indexadas Você consegue acessar cada elemento a partir do índice O primeiro elemento tem índice 0 O segundo elemento tem índice 1 O terceiro elemento vai ter índice 2 E de forma geral O iésimo elemento vai ter índice i-1 Isso é para o Python, tá? Tem linguagens de programação Que o primeiro vai ter índice 1 O segundo vai ter índice 2 Enfim É só para vocês saberem A função len devolve o tamanho de uma lista ou dupla Que for passada como parâmetro Então se a gente fizer len de vogais O valor devolvido vai ser 5, tá? E outro operador que o Python oferece para isso É listas e tuplas, né? É o in Que serve para identificar se um valor está contido lá ou não Então se a gente fizer, por exemplo, a in vogais O resultado desta operação é true Porque i está em vogais, tá bom? Então está aqui também alguns outros exemplos, né? Minha variável vogais Eu posso imprimir a variável vogais Porque ela é uma coisa existente Então vai ser impresso a lista, né? Ou eu posso imprimir uma posição da variável Então, a sintaxe é justamente colocar Entre colchetes qual é o índice que você está querendo imprimir Se eu estou querendo imprimir o índice 2 Lembra que começa aqui no 0, né? Este comando, então, da linha 3 Vai imprimir i, certo? Na saída Eu posso ir na posição No índice 3 Que é a quarta posição Da minha variável E alterar o que está ali Dessa forma Então, eu colocaria x Então se eu mandasse imprimir vogais I aparecer a, e, e, x, u Certo? E o último comando é para imprimir o resultado desse teste, né? Em vogais É verdade que essa coisa está armazenada lá? É verdade, tá? Está aqui na segunda posição Índice 1, né? Ponto agora aqui Já é um exemplo de tupla, né? Eu posso imprimir A primeira posição do ponto Vai imprimir 4 Mas eu não posso alterar a primeira posição do ponto Isso vai dar um erro Se vocês tentarem fazer Vocês vão ver que vai dar um erro Eu também posso testar se algo está ali Na variável, tá? Então, 6 em ponto? Sim, verdade Mas, de novo, né? Não é minha intenção que vocês decorem como fazer essas coisas ainda A gente não vai usar isso A menos de um único lugar que a gente já está usando Que é na leitura da entrada A gente já está vendo lista para fazer a leitura da entrada Quando a gente usa a função split O que a função split devolve é uma lista, né? E aí é por isso que a gente acessa a primeira posição Para pegar o primeiro elemento que foi passado na linha, né? Acessa a segunda posição Para pegar o segundo elemento que foi passado na linha Então, esse é o único momento que a gente vai ficar usando Esse tipo de De acesso, tá? Das listas Tudo isso eu estou dizendo Para chegar finalmente nas listas numéricas Que é o que a gente vai realmente precisar Para ver como é que funciona o laço para, tá bom? Então, em várias aplicações E principalmente no laço para É útil criar listas que contêm apenas números Eu, por exemplo, criei aqui uma lista De os primeiros 10 inteiros Eu fui lá na mão, né? Colchetes 1,2, 3 Mas aí a gente já pode extrapolar Mas e se eu precisasse de uma lista de 1 até 100? E se eu precisasse de uma lista de 1 até 1 valor n Que foi dado pelo usuário, né? É para isso que a gente vai ter a função range Que o Python oferece Ela não devolve exatamente uma lista Mas se eu transformar o que ela devolve numa lista Converter o que ela devolve numa lista Aí vai funcionar Essa função aqui não é muito estranha para a gente, tá? A gente já conhece a função que converte algo para inteiro A gente já conhece a função que converte algo para float E list é um tipo do Python Então tem uma função que converte coisas para listas, tá? Então este comando aqui Transforma em lista o que o range devolve E o range está recebendo 1 e 11 Quando o range recebe 1 e 11 Ele devolve justamente os números entre 1 e 10 Tá bom? Então esses dois comandos estão fazendo exatamente a mesma coisa Deixa eu entrar um pouquinho mais em detalhes Como é que o range funciona Porque ele tem 3 sintaxes possíveis E para a gente, tanto o Python de pai poder usar todas elas Então range de fim Então range de uma única coisa Vai criar uma lista com valores entre 0 e fim menos 1 De 1 em 1 unidade, tá? Então se você fizer range de 5 A lista que vai voltar para você é 0, 1, 2, 3 e 4 Tá? Então vai ter 5 elementos ali Só que começando do 0 e indo até o valor dado menos 1 Outra sintaxe possível é a range recebendo duas coisas Tá? Início e fim Então os valores que vão estar nessa lista que ele vai criar para a gente Vão estar entre in e fim menos 1 De 1 em 1 unidade Então eu posso fazer, por exemplo, range de 3 até 10 Eu vou receber então a lista com 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Tá? E por fim, range com 3 coisas In, fim e passo Vai criar uma lista com valores entre in e fim menos 1 Começando em in e seguindo a cada passo unidades Então, por exemplo O comando range in e fim É a mesma coisa que se você estivesse fazendo range in e fim 1 Então se eu passo aqui 3, 10 e 1 Este comando vai devolver para a gente a lista que eu tinha gerado no exemplo anterior 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Tá? Então estou indo de 1 em 1 unidade a partir do 3 Agora range 3, 10, 2 vai gerar para a gente a lista Começa no 3 Soma 2 unidades vai para o próximo Soma 2 unidades vai para o próximo Soma 2 unidades vai para o próximo Soma 2 unidades não vai dar para gerar o 11 Porque eu só posso ir no máximo até fim menos 1 Bom, e aqui é importante comentar que a lista criada Ela vai ter valores entre in e fim menos 1 Ela pode ter valores até fim menos 1 Dependendo do passo que você der Você não vai conseguir chegar exatamente no fim menos 1 Então por exemplo, se você fizer range De 1 até 7 Opa, com o passo 3 Então a minha lista vai ter o 1 Mais 3, 4 Mais 3 seria 7 Mas a gente não pode colocar o 7 na lista Porque a gente vai no máximo até fim menos 1 Então essa lista teria só esses dois números mesmo O 1 e o 4 Eu não vou chegar no 6 Não é porque o meu fim é 7 Que eu preciso exatamente chegar no 6 Dependendo do passo que você passar Você não vai chegar realmente no fim menos 1 Tá? Tá aqui alguns exemplos específicos Que vocês podem depois executar Para acreditar no que eu estou dizendo Mas então o comando print Imprima a lista que o range 10 devolve Range 10 então vai gerar a lista do 0 1, 2 Até o 9 Certo? Range de 3 até 15 Começo no 3 e vou de 1 em 1 unidade Até chegar no 14 Certo? Range de 15 até 3 agora Bom, quando você passa só duas coisas A intenção do Python é imprimir algo que vai crescendo De 1 em 1 unidade Como o início da lista que você quer imprimir É maior do que o fim E você quer crescer de 1 em 1 unidade Ele não vai gerar nenhuma lista aqui Ele vai gerar na verdade uma lista vazia Tá? Então não é possível começar do 15 E decrescer até o 3 E chegar no 3, né? Crescendo de 1 em 1 unidade Agora, se eu disser que o passo é menos 1 Aí eu consigo Consigo gerar a lista 15, 14, 7, 6, 5 E até o 4, né? Porque o 3 não vai estar na lista Vai até o valor menos 1 E é isso Tudo o que a gente precisava Para entender agora bem Como é que vai funcionar o comando de repetição Para em Python Assim como é que vai funcionar o comando de repetição